A gente continua falando de saúde, olha, roupas mal lavadas e com higienização comprometida. Funcionários e pacientes do hospital da Zona Norte, um dos maiores de Londrina, denunciam a situação que agrava o risco de infecção hospitalar. Até cirurgias têm sido canceladas por conta dessas irregularidades. A gente fala com Alberto de Ângeles para saber que providências estão sendo tomadas, Alberto. Bom dia. Olá, Soler. Bom dia. A direção do hospital já notificou a empresa que faz os serviços de lavagem. A empresa é terceirizada, presta os serviços para o hospital que não tem lavanderia própria. Nos últimos tempos, a procura por atendimento no hospital da Zona Norte cresceu bastante. O volume de roupas do hospital não tem sido suficiente e para piorar tudo isso, a lavagem, a manutenção desse vestuário, tem deixado bastante a desejar. 7 mil pacientes são atendidos por mês no hospital da Zona Norte. Apesar da ampliação recente do prédio, o HZN ainda depende de serviços externos de lavanderia. Uma empresa é contratada pelo governo do estado para a lavagem das roupas usadas por pacientes e funcionários. A qualidade do serviço é colocada em dúvida pelos servidores. Desde lençol para pôr na cama do paciente, o jaleco, o avental que a gente usa, não são esterilizadas para chegar na nossa mão, simplesmente elas vêm num saco, toda misturada, são separadas e entregues para a gente sem nenhuma proteção, sem nenhuma esterilização. Sem a higiene correta, aumenta o risco de infecção hospitalar. Nós temos enfermarias que têm tudo quanto é tipo de bactéria. Aqui nós, funcionários, nós tratamos de todo esse tipo de bactéria e sem ter um aparato especial. É uma transmissão contínua de um para o outro. A própria direção reconhece que a higienização deixa a desejar. Ou estavam com manchas ou não devidamente limpas, né? E averiguado que não estavam corretos, foram devolvidos, né? E depois retornaram corretivamente. De acordo com funcionários do hospital, além de problemas na lavagem das roupas, tem ocorrido também atraso na entrega e falta de material. Resultado? Cirurgias têm sido canceladas. São lençóis, são camisolas cirúrgicas, né? Os paramentos necessários para serem realizadas uma cirurgia. Por telefone, um paciente confirmou o problema ao repórter Wilson Kirsch. Ele diz que está internado há 13 dias, esperando por uma cirurgia na perna. Está faltando roupa, está faltando medicamento, faltando uma série de gordos aqui. Você vai tratar de um problema tão simples que você volta para casa, contaminado, né? A direção diz, diz para a gente que você vai fazer aqui um tipo de um documento reclamando. Mas é possível ir para a direção do hospital não saber o que está acontecendo o próprio hospital. É mesmo que o pai de família não souber o que está se passando com os filhos, né? Nossa equipe procurou a lavanderia que atende ao hospital, mas os diretores não quiseram se pronunciar. Já o governo do estado informou que faz o controle de qualidade, mas que falhas podem ocorrer na lavagem das roupas. Informou também que a situação está sendo monitorada para reduzir os riscos de contaminação.